Mas eu preciso de um pouquinho da atenção de vocês, tá? Pra gente poder dar início ao nosso concurso multicultural. Fiquem ligados que as apresentações são um show, hein, gente? Depois do concurso, nós vamos ter vários shows de artistas incríveis! Eu vim um papo com a Nômade. Ah, é? E aí? Vocês vão casar, ter filhos? Quer que eu seja madrinha? Não é nada disso, Feridiana. Ela não quis voltar comigo. Eu preferi ficar com aquele mané do Fernandinho. A Normandinho viaja, cara. Mas eu tenho certeza que é orgulho. Certeza! De qualquer maneira, se o nosso lance não tem volta, não vai ser o que vai ficar empatando, né? Implorando. E o nosso lance? Nosso lance? É. Pensei que a gente só tinha ficado de bobeira. Ah, pode ser que sim ou pode ser que não. Depende só se você quiser arriscar ou não. Viver uma grande paixão. Ainda não, não vai ser. Não importa o que você diz sobre mim. Não vai ser tão capaz. Se essa minha vida é pra você. Você quer me trocar? Eu vou sentar. Eu vou me largar. Eu fiz tantas coisas. Eu fiz tantas coisas. Eu fiz tantas coisas. Eu sou a minha história. Você sabe que eu vou te tocar. Você vai me torcer por um novo. Oh, oh, oh And I'll find I'll sing the way I feel And I'll find I'll show you that I'm real And I'll find I'll try to change my mind But currently let me take you on this ride I've seen you grow So let me show you your mind Oh, oh If you can see there is no such a pain It's the perfection that you want from me Just look around you Nobody's perfect Like everyone gonna keep on yearning There is this love I have inside I'm gonna show you that I can Make you see that I'm alive I'm like a bird that flies away It goes beyond my eyes can see Just say you come with me I'll sing the way I feel I'll fly This is the Festival de Cultura Urbana With the support of the Penelope Valentino Now I wanted to call you to the audience Another very cool guys But I'm not going to show you I'm going to show you I'm going to share with you I'm not going to show you And just the opportunity to bring them To the Festival of the Festival Oh, I'm going to say You know, you'll see So let's call it Oh, another thing Oh, another thing Disculpem, first of all É que nada disso seria possível sem o apoio do nosso querido professor de Sociologia, Rodrigo Oliveira. Com muito orgulho que eu chamo ao palco, o grupo de permissão, Movimento! Com muito orgulho que eu chamo ao palco, 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 que eu chamo ao palco. Então, Veridiana, digamos que eu sou mais aquele cara certinho de antes e tô até afim de experimentar umas coisas novas. O que você acha? Acho ótimo. A gente tá começando a falar a mesma língua. Só tem uma coisa, uma coisa A gente não vai ficar dando beijinho aqui, não Não? Não, se é pra ficar, é pra ficar pra namorar Eu não sou esse tipo de cara que dá um beijinho numa gatinha aqui e outra ali, não Não é meu estilo, não Não, a gente definitivamente está falando a mesma língua Então, quer amar, entendeu? Ih